Eeeh, filho da Punovo! Chupa, piado, chupa! Aqui, aqui, olha o chupa aqui, olha! Filho furado! Puta polícia! Bora, doutor! Se eu descer, vai ser para dar bala! Ah, porra! Eu quero ver! Saber que a policia vinha por aí! A morte está quase quebrando! Ah, isso aqui vai dar merda, velho! Nossa, vou perder uns dois fuzil aqui, sei lá, velho! Uma criança ainda enchendo meu saco, irmão! A morte está quase quebrando, velho! Aqui eu saio! Eu estou preparando isso! Oh, oh, oh! Eu vou dar bala! Não dá não, velho! Não dá não, velho! Ai, porra! Amanhã eu parou! Não dá não, velho! Caralho, meu irmão! Perdi dois fuzil ali, cara! Que pariu, meu irmão! Devia ter passado por cima ali, né? Eu não fui passar por cima porque eu sabia que ele ia chorar, pô! Por isso que eu parei o vento aqui no cima da... Em cima do bagulho lá, tá ligado? Tá ligado? Não dá não, minha vida estava na merda também, velho! Culpa do Yaku isso aí, ó! Puxa, a moto... A moto rastreada fica aonde aqui? É o... é o quê aqui? Flip pulsando no mapa, mas... Aqui, ó! Ei, para levar minha moto não! Tá doida, é? O que é isso aí? Ei! Não, xô, 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 xô! A moto tá minha, meu irmão! Não, não vai, não vai! Que parada é essa aí? Que parada é essa aí? Não, não... Não, não... Não, não, não... Quem é tu? Eu sou o dono da moto! Quem é tu? Mas como se o dono da moto desmaiou? Ai, já é problema dele, a moto é minha! Não, não, não... É sua nada! Você tá ficando... Ah, é problema dele, a moto é minha, tá no meu repé, essa aqui é minha! Bora, Galego! Pensa dessa porra, meu irmão! E aí, e aí? E aí, Gui? Não vai ficar desse assunto doido, é? Não, gente, então... Vamos resolver isso aqui da forma civilizada aqui, ó! A moto não tá no nome dele aqui, entendeu? É sim, mas... Mas... Aí o cara morreu... Tranca a moto! Não, minha moto tinha sido roubada! Foi roubada como se o dono tava destrancando a moto? Como é que o dono tava destrancando a moto? Como é que o dono tá destrancando a moto? Tá ficando doido, é? Aí, e aí... Aí, e aí... Tem uma parada... Pessoal, a parada é o seguinte... A parada é o seguinte... A parada é o seguinte... Minha parte foi feita... Aí... Enrola o foguete... Oi... 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 Ah, meu amigo... Eu tenho nada a ver com você aí não... O rapaz roubou minha moto aí... Eu tenho nada a ver com você aí não... Não... Eu tenho nada a ver com você aí... Eu tenho nada a ver com você aí... É... O senhor tem prova de roubo? Prova de quê? Do... Do roubo... Do roubo da moto... Agora tem um caralho mesmo... Eu tava com ele... Se a moto não tá comigo... A moto tá aqui... Tá com outra pessoa que ela foi roubada... A moto tá comigo... E cadê a prova que ela foi roubada? Vamo lá, moço... Se a moto... Se a moto é minha... Se a moto é minha... Não tá comigo... Se a moto é minha... Não tá comigo... Não tá comigo... Isso é meu consentimento... Então ela tá o quê? E cadê a prova que ela foi roubada? Vê só... Que pariu, meu irmão... Não é mais com a gente... Tá na mão do Guinho aí... Entendeu? Hum... Só vou fazer uma pergunta... Eu quero... Eu vou fazer uma pergunta pro senhor, tá? Hum... Se a moto foi roubada... Por que o senhor não foi até a autoridade policial... Pra estar indo até a... Mas eu fui! Não... Não... Um minuto... Deixa eu perguntar... O senhor veio aí simplesmente subindo na moto, tá? Muito suspeito, doutor... O quê? O senhor simplesmente chegou subindo na moto... Derrubando os policiais... Não, derrubei ninguém não... Não tinha ninguém em cima da moto não, é? Tinha alguém em cima da moto que eu não cheguei então? Positivo, doutor... Tinha alguém em cima da moto que eu não cheguei então? Foi pronto, agora você vai me provar que tem alguém em cima da moto então? Tá errado isso daí... Tinha alguém em cima da moto então? Ela não subiu na garupa que eu não subi na moto... Ela não subiu na garupa... Foi isso mesmo... Você não tava na garupa ou... Perdão? Aí... Aí aqui tá... Eu subi na moto... Porque eu já... Eu já saquei do nível da mal intenção... Eu subi na moto... Aí... Cara, eu derrubei quem da moto... Cadê aí? É o outro argumento que eu derrubei alguém na moto aí... Positivo... 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 A moto é minha... Vou falar assim... Não, não, pô... Pode levar, é? Negativo, doutor... Não é assim que funciona, doutor... E como é que funciona? Explica aí então... A gente já tava aqui, doutor... O senhor... Primeiramente tem que vir até aqui... E eu... Doutor... Não chegou a subida na moto... Que o senhor praticamente é ali... Sim, gente... Sim, mas vamos lá... A moto é minha... Pronto... E agora? E aí? Cara, é mais cedo... A moto é minha... O cara roubou... Aí, beleza... Eu vim pegar a minha moto de volta... O policial não quer me dar a minha moto... Porque simplesmente ele acha... Já que a moto é sua... Você quer... O... O... Meu amigo, eu passei... Foi pra viatura ali... Eu passei... Foi pra viatura... Porque a moto é... A minha moto foi roubada... O problema... É que o dono dessa moto... Desmaiou... Desmaiou... Como é que o dono da moto desmaiou... Se a moto é minha... Cidadão... De bem... Mas como... Mas como o cara que desmaiou... Ele destrancou a moto... E ele destrancou a moto... Pra quê? Vai deixar a moto destrancada... Pra quê? Me explica aí... E eu sei... Só se ele tiver a cópia dessa moto aí... É... Tem a cópia da moto... Ele fez uma impressão 3D... A cópia da moto... Se ele tiver 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 a cópia da moto... Meu amigo... Deixa eu explicar um negócio pra você aqui... Pra pegar a moto... Pra ligar a moto... Tem que ter a chave... Não tem? Se a moto for roubada... A chave foi junta... Eu não gostei... Se ele tiver a cópia... 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 Não tem que ter a cópia... Aí vai ligar a cópia da moto... Rapaziada... Vende macarrão aí rapaziada... Que pôde sair agora... Como é que o cara ligou a moto... Se ele tiver a cópia... Se o policial... Explica aí... Meu Deus... Pronto, perfeito. E aí? Isso aí deixou de roubar por ter feito isso? É... Não estou entendendo. Tá, peraí... Então, doutor, dávamos um patrulhamento, E aí, por exemplo, a mecânica das fibras, Demos voz de paz no mesmo, Nós aprendemos a fuma, né? Aí, veio aqui, e chegou aqui, Felizmente, ele tentou a sorte, sabe? E aí, felizmente, vai ser conservado. Pô, doutor, o senhor se lembra dessa característica do mesmo? Parede até com a reta aqui na minha frente. Ah, eu entendi! Amarela... Galego... Tava a mochila... Tava com uma blusa azul, Que nem era que nem na leite... Tava de chapéu de palha... Tava de chapéu de palha... Tava de chapéu de palha... Então não é eu, né? Pelo visto, Se o cara morreu, não é eu. Positivo. Poderia ser um herói do teu, doutor. O irmão não foi a morte do senhor, E acabou de ser da sorte contra a polícia? O senhor tem ciência disso? Como é? Como é, cara? Como é, cara? Saúl... Eu falei pra viatura ali... Beleza... Rastrei minha moto... Vim aqui pegar minha moto e vi um guincho... Cheguei aqui no desespero, subi em cima da moto... Não derrubei ninguém... Não tinha ninguém em cima da moto... Tô pegando minha moto aqui... Eu tô aqui... Eu sou o dono da moto... A moto tá no meu nome... Qual é o problema? Eu tô tentando entender qual é o problema de eu pegar minha moto de volta... Se a moto é minha... Valeu... Obrigado... Essa macarranada... Se precisar, ali tem mais... Positivo, doutor... Ó... O senhor, a moto foi utilizada para algo do criminoso... Então a moto estará sendo guinchada... Mas qual é a lógica, senhor, senhor? A moto é minha! Doutor... Cara, o cara quer que eu... O cara quer que eu... O cara quer que eu... Só pra avisar... Ele é o dono da moto... Não, a moto é do senhor... A moto é do senhor... Gente, vocês recuperaram a moto do senhor... Meu Deus do céu... A moto é do senhor... Cara, eu tô falando... A moto é da moto... É, a moto é minha... É, a moto é minha... A moto é minha, cara... A moto é minha, cara... Pronto... Resolviu... Pronto... Porque tem um SG dentro da moto... Agora que eu... A moto foi roubada, cara... Negativo... Não... Tá bom... Ô... Ô... Ô do bicho... Qualquer coisa tem uma foto... Da arma dentro da moto aqui... Os senhores copos caram? Sim... A gente confispou... Confispou... Mas eu não vou repetir de novo... Você quer que eu... Queria me encaminhar isso aí... Cara, eu vou repetir de novo... Eu vou... Eu vou repetir de novo, cara... Pode encaminhar... Cara, eu vou repetir de novo... A moto foi roubada... O... O dos senhores tem GoPro e tudo isso, ó? Eu tenho... Eu tô com... Tá bom, vai, vai, vai... Leva logo lá... Vai, 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 cara... Cara, que... Tá bom, tá bom... Tá certo... Vai, vai, vai... Não... Doutor... Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Maralda... Vocês conseguem encaminhar o mesmo? Maralda... Maralda... Caralho... Caralho... Vai, vai... Maralda... Maralda... Tô com medo... Não, não tem condição não... Que isso? Você vai prender? Não... Não dá pra entender não, velho... 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 Dá pra entender não, velho... É o famoso... Esse aqui é o RP... Já não entendeu? Esse aqui é o roleplay que existe... Esse aqui é o RP verdadeiro, isso aqui... O que que é a RP, doutor? É esse aqui que nós tá jogando aqui... Tá todo mundo jogando? Tá dentro do caso agora? Você tá na cadeira? Olha o drone que ele tá falando aqui... Olha aí, ó... Aí a culpa ainda vai ser minha ainda... Cada um mesmo... Para, para, para a viatura, para a viatura, para a viatura, para a viatura, para a viatura... Bora, bora... Vá perto, voe vai... Desce né... Cata a viatura, cata a viatura... Cata a viatura... Eu já saio da graça Que é a RP Central, o código tem que ser limite e réis O que que tá acontecendo aqui, o que que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu? Meu irmão, liberem o ar, liberem o ar. Saia de perto, saia de perto. Deixa ela me levar, ô cara, cara. Tem um catarro tirando ali, o catarro tirando ali, ó. Eu não vou sair daqui não, se eu sair daqui eu vou tomar um tiro. Se eu sair daqui eu vou tomar um tiro. Se eu sair daqui eu vou tomar um tiro. É meu prefeito, rapaz, é meu prefeito. Cara, não tem nem senso a vida, velho. Traiu o cachorro, não acredito não, cara. Cara, como é que o cara simplesmente não aceita um RP desse, bicho, vamos lá. Eu vou pra trampa, hein. Achei que o cara falando, cara, roubaram minha moto. Os caras, eles pegam tipo assim, ó. Eles pegam a lógica que existe do servidor e eles quebram, eles esquecem todo o restante. Tipo assim, ó. Qual é a parada do tranca de estranca? É que tipo assim, só o dono da moto pode fazer isso, tá ligado? E no momento eu tranquei e destranquei a moto, eles inventaram isso aí. Não sei, você tá mentindo. Aí eles falam assim, mano, os caras roubaram minha moto. Pra ligar a moto tem que ter a chave. Não, não tem não, tem não. Tem que ter a chave não, Paulo. Irmão, a arma que tá dentro da moto não é minha. O cara roubou a minha moto. Não, como isso? Porque eles sabem que só quem pode pegar o negócio, quem pode colocar a mão dentro da moto, quem é? Só quem pode colocar a mão dentro da moto é o dono da moto. Só quem pode trancar e trancar a moto é o dono da moto. Tá entendendo? Se fudeu aí, cara. Morreu. Socorro! Socorro! Diago, diabo! Cadê o diabo? Diago, diabo tá acontecendo, cara. Pica um minuto, pica um minuto. Socorro, seu policial, socorro! Socorro, vou me abaixar. Vou morrer, policial. Ah, não. De novo não. Espera aí, pô. Não. Por que a senhora tá prendendo eles, senhora? Por que a senhora tá prendendo eles? Parclusive, Anybody? Não eu acredito. Ela sabe mais, homem. Ela tá só metendo o dobro, cara. Eu sei sim, homem. Tá rolando o tiro que tá prendendo um cara. Ó por isso. Prendendo, não desde que quidão ser gente était bom. Só que, por que a senhora tal, por que a senhora tá prendendo ele? 1, 2, 3, beleza, não, cadrão, mano, deixa eu te fazer zoar, Tiago, vai tomar no cu, meu irmão, me leve preso logo aí, moça, pronto, agora deu a merda, agora fodeu, foi tudo, pronto, tomar no cu, mano, cara, o Yaga facada também, o Yaga zapia muito, o Yaga zapia demais, cara, é imoral, irmão.